Quase 800 munições foram apreendidas dentro de um carro durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária no fim de semana. Olha lá! Um homem de 47 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo. O caso foi registrado na BR-259 em Governador Vladares. E o Tomás está chegando com detalhes dessa ocorrência. Por favor, Tomás! O Enrico, essa ocorrência aí, portanto, na 259 é uma blitz de rotina. Aquelas que acontecem sempre ali no Poço Sossuí, que é a saída para São Vito. Segundo informações, a polícia visualizou esse veículo e pediu para parar. Segundo informações, o motorista, demonstrando algum nervosismo, ele foi indagado, né? Posso dar uma olhada dentro do carro? Ele falou, olha, estou com a arma. Aí os militares já começaram a proceder de uma forma diferente, justamente, para poder, né? Intervir dentro do veículo e também saber de quem se tratava essa pessoa. Segundo informações, ele disse que ele é CACNIC, que é o atirador, que é o colecionador, atirador desportivo e caçador. Portanto, a polícia também desconfiou. Será? Por que essa quantidade imensa? 700 munições dentro do veículo, também uma pistola e um revólver, que eles visualizaram e apreenderam já no local. Aí, durante o bate-papo, ele falou que ele estaria saindo de um local e indo para o outro. Não bateu muito essa história, mas nós ouvimos o sargento Rinaldo Rezende, que deu outros detalhes sobre essa controvérsia. A Polícia Militar Rodoviária realizava uma operação ali na BR-259, próximo ao posto de localização ali em Sossuí, quando abordamos um veículo. E, ao desconfiar aí que poderia ter algo irregular nesse veículo, nós fizemos uma busca pessoal, uma busca veicular, sendo localizada aí duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre 357 e diversas caixas de munições contendo cerca de 750 munições intactas. Então, esse autor foi conduzido à delegacia por posto ilegal de arma de fogo e o material foi apreendido também, conduzido para a delegacia regional aqui de plantão. Segundo ele, ele pertence à categoria ICAC, categoria de caçador, atirador desportivo e colecionador. Porém, a guia de tráfego que permite ele transitar com esse material, ela discrimina que o material que ele estava transportando estava de desacordo com a guia de tráfego. Por esse motivo e também pelo fato do trajeto que ele realizava no momento não ser condigente com o previsto na guia de tráfego. Por isso, ele foi conduzido preso por posto ilegal de arma de fogo. E aí, portanto, esse homem disse que ele saiu de Teoflotone, né, na cidade do Vale do Mucuri, estava a trabalho e seguia destino a Atalé, que é a cidade dele, todos naquela região lá do Vale do Mucuri, porque ele foi parado aqui, isso aí não bateu muita informação, agora ele vai ter que correr atrás perante a justiça para reaver todo o material, Nico. É, porque a lei vai dizer lá, né, que tem que ter a guia de tráfego, chamada de guia de trânsito, né, para transportar o material, exatamente por isso, porque a polícia, ela faz esse trabalho de blitz, de averiguação, porque não pode andar com nada em desacordo com a lei, não só armamento, né, mas qualquer coisa que esteja em desacordo com a lei, a polícia vai aprender e vai fazer a pessoa responder um processo. Então, muitas vezes, a pessoa ou se dá por desinformado, ou não conhece realmente completamente o que diz a legislação de armamento, que está bem antiga já no país, né, está em vigência aí, já há muitos anos, né, já deu tempo suficiente para as pessoas terem essa informação, né, de que sem a guia não pode transportar nem a arma e muito menos a munição, né. Estamos falando de quase 800 munições, e se a polícia não para e a pessoa passa com isso sem uma nota fiscal para comprovar, né, isso? Obrigado, Tomás!